É com a galera! Eta! Eta! E leva, 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 leva o tributo E leva o tributo E leva o tributo E leva o tributo Com a swingera dos varões Swingera Maviãozinho, maviãozinho, o aviãozinho Onde epar? Sim, nessa viagem Essa viagem, nessa viagem Vamos nella 1973 Saiba que isto não convida Maviãozinho, maviãozinho, maviãozinho Nessa viagem 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 Nessa viagem